Exu é assim, assim ele é, ele pode não ser anjo, mas diabo ele não é Exu é assim, assim ele é, ele pode não ser anjo, mas diabo ele não é Eu sei que você sabe, mas eu falo pra você Dendezeiro não dá mel, abelha não faz dender Aquele que hoje fere ferido amanhã vai ser Tudo que vai tem volta, se subiu pode descer Exu é assim, assim ele é, ele pode não ser anjo, mas diabo ele não é Exu é assim, assim ele é, ele pode não ser anjo, mas diabo ele não é Na escolha dessa vida pense bem, preste atenção Quem prefere a claridade, não busca a escuridão A semente que plantar é a colheita que vai ter Exu atende um pedido, mas quem pede é você Exu é assim, assim ele é, ele pode não ser anjo, mas diabo ele não é Exu é assim, assim ele é, ele pode não ser anjo, mas diabo ele não é Claro, Exu, Exu é mojo, bá Exu, 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 Exu